O Banguela, como todos sabem, é o último exemplar de sua espécie. Desde sempre, ele foi o único Fúria da Noite em toda a franquia e, por isso, recebeu um destaque ainda maior. Afinal, além de ser o principal, ele ainda passou por diversas fases ao longo da sua jornada, passando de um Fúria da Noite comum para se tornar o Grande Rei. Mas, para isso, ele teve que evoluir com o tempo e, nesse caminho, o Banguela passou por vários desafios. Dentre eles, enfrentar outros dragões que acabaram sendo o ameaçador para ele. Com base nisso, hoje eu vou fazer uma lista mostrando 5 dragões que o Banguela já derrotou. Há alguns sozinhos e outros com ajuda, lembrando que ele já enfrentou diversas espécies ao decorrer da história. Bom, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que gostem e agora vamos começar! O primeiro da lista vai ser um clássico que muita gente lembra e, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei muito empolgado. Banguela vs Pesadelo Monstruoso Durante uma das cenas do primeiro filme, o Banguela vai até a arena de Berk para salvar o Soluço durante o desafio final, que era ele enfrentar um pesadelo monstruoso. O Banguela então escuta os barulhos da arena e, quando chega lá, faz uma entrada de respeito e começa a batalhar com o pesadelo. Os dois então rolam pelo chão e, além dessa ter sido a primeira disputa do Banguela em toda a franquia, foi também a primeira que ele venceu. Pois o pesadelo acabou desistindo do Soluço e, querendo ou não, isso foi uma vitória. Lembrando que, nesse momento do filme, o Banguela ainda nem era tão forte e, mesmo assim, já conseguiu afugentar o pesadelo monstruoso. Com certeza foi uma batalha rápida, mas que rendeu muita emoção. Aliás, ela é uma das minhas preferidas. Dando continuidade, eu separei outra batalha que até rendeu um episódio inteiro. Isso mesmo, eu tô falando da série Defensores de Berk no episódio 14, onde o Banguela reencontra um inimigo antigo que voltou até Berk procurando ele. Os dois passam a se enfrentar como se fosse realmente um acerto de contas, pois, como vimos, o Banguela acabou mordendo ele no passado e esse morte murmurante queria se vingar. A disputa deles era tão séria que o Banguela não deixava nem mesmo o Soluço ajudar. Com isso, o Banguela teve que fazer uma escolha no final. Salvar o Soluço ou acabar com seu rival de uma vez por todas. Claramente, ele salva o Soluço e depois também derrota seu rival. Embora o Soluço esteja com ele nesse momento, o Banguela derrotou ele praticamente sozinho, levando os créditos da batalha, provando que, de fato, ele é mais poderoso. Seguindo com o próximo, chegamos em Corrida Até o Limite. Inclusive, nessa série, o Banguela enfrentou muitos oponentes. Dentre eles, um acabou ganhando mais destaque e até se tornou um personagem fixo na história. Eu tô falando do ataque triplo, um desafiante que o Banguela teve durante sua passagem pela Arena dos Caçadores. Esse episódio mostrou o quanto o Banguela é superior e, quando ficou com raiva, não precisou de muito esforço pra ganhar. Lembrando que ele também enfrentou mais espécies, porém o ataque triplo foi o oponente principal. Os dois acabaram batalhando contra a vontade e o Banguela precisava ganhar. Embora tenha ficado triste por estar fazendo isso. Depois de efetuar diversos ataques, ele se controla e, no exato momento, o Solu se invade a Arena e os dois se juntam pra sair de lá. No entanto, não deixa de ser uma vitória do Banguela, que foi capaz de enfrentar o ataque triplo literalmente sozinho. Agora, vamos retornar ao primeiro filme da trilogia, mais precisamente no final. Quando o Banguela derrota a morte rubro e se torna um herói para o povo de Berk. Durante esse momento, os vikings acabam despertando a fúria dessa criatura colossal. Portanto, a situação acaba saindo do controle e o Soluço chega com os cavaleiros pra tentar ajudar. Depois de libertar o Banguela do barco, os dois voltam a cooperar e juntos conseguem atrair a atenção da morte rubra. Dando início a uma das ou se não a batalha mais perigosa do Banguela. Depois de efetuar diversos ataques e passar por vários apuros, a morte rubra fica debilitada e, após ser direcionada pra baixo, eles acabam entrando em um momento delicado. Onde o Banguela precisou esperar a hora certa e bom, todos sabem o que aconteceu. Um pequeno e poderoso disparo foi o suficiente pra cancelar o fogo da morte rubra. Embora os cavaleiros tenham ajudado um pouco, o Banguela foi o grande responsável por ganhar essa batalha. Provando mais uma vez que ele é diferenciado e merece todo o respeito que tem. Chegando no último dragão dessa lista, eu separei o ferrão letal. Portanto, vamos agora ao terceiro filme, quando o Soluço e o Banguela estão fugindo dessas criaturas. Inclusive, como se não bastasse um, o Banguela precisou lutar contra vários indivíduos de uma vez só. Afinal, ele ainda estava com o Soluço e precisou pensar em algo pra se livrar rapidamente deles. Após uma longa disputa com esse grupo, o Banguela coloca em prática sua nova habilidade. Provando que mesmo contra vários oponentes, ele ainda assim vai dar um jeito de sair por cima. Lembrando que o Banguela ainda conseguiu desviar de vários ataques, pois uma ferroada do ferrão letal já era suficiente pra derrubá-lo. Desse modo, foi necessário muita concentração e força pra derrotar todos de uma vez. Aliás, isso aconteceu no terceiro filme, né, quando ele já era o rei. E então foi só mais uma prova do quanto ele é superior e não se tornou um alfa qualquer. Espero que tenham gostado dessa lista e agora coloca nos comentários qual batalha do Banguela você mais gostou. E escreve aí também se você quer uma parte 2 desse vídeo. Vale dizer que o Banguela sempre foi um dragão diferenciado. Ao longo da franquia, ele sempre conseguiu um jeito de colocar tudo em ordem. Por isso ganhou muito respeito e se tornou o rei de todos os dragões. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo mostrando quem o Banguela já derrotou. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela e quem puder depois dá uma passada lá no meu TikTok. Eu também posto coisas de como treinar o seu dragão. Aqui na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente como sempre com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!